Angel sai da prisão com a ajuda de Percy. Não sei se você sabe, mas a Angel teve um relacionamento com meu pai. Quando ele caiu daquela lancha e sumiu no mar, era a Angel que estava lá com ele. E todas as evidências apontam para o óbvio. Para a Angel como principal responsável pela morte dele. Cala sua boca. Hoje, depois do Profissão Repórter. Você acha que eu tenho medo de você? É melhor você ter. Obrigado.